E aí pessoal, uma boa noite aí a todos Pessoal, hoje é domingão, né? A gente não gravou o vídeo aí como de costume Passando aqui no canal do meu pai pra comunicar ao pessoal aí que Hoje não devo fazer vídeo aí nas pescarias, né? Onde teve serviço da casa lá Mas passamos de hoje pra descansar Pessoal, aqui é a casa antiga dos meus pais, né? Onde vai ser demolida, vai ser desmanchada E a gente tá lá no andamento da obra da nova, né? Graças a Deus tá bem adiantado lá Então pessoal, o motivo de eu estar passando aqui É em nome do meu pai aí, da minha família, todos nós aí E eu também participo do canal Graças a Deus, eu que tive a ideia primeiramente de criar o de Romero, né? Recomeçou junto de Romero lá Depois veio a criação do meu pai E agora tem o meu também, né? O Léo da Pesca aí Então pessoal, passando pra agradecer aqui no finalzinho da tarde já Acho que aqui é umas 5h30 pra 6h Já inicia na noite aí Daqui a pouco o vídeo tá no ar Pessoal, hoje Pelo meu pai, agora a tardezinha É... Girou aí pra 31 mil seguidores 31 mil inscritos já passando aí dessa marca Aí... Pra não deixar de agradecer o pessoal aí, né? Pela força Que tem novidade aí É... Como é que eu vou falar? Elogios e críticas E sempre é bem-vindo, né? Desde que não... Não falte respeito, principalmente Então pessoal, a gente tá muito feliz Então pessoal, a gente tá muito feliz Eu vou passar... Passando aqui pra... Agradecer como eu falei Pela essa marca incrível Realmente é... É uma satisfação imensa É... Ter esse pessoal tudo junto aí E também pessoal... A ferragem chegou Primeiro projeto Era de madeira Quando a gente foi no papel Passou de dois mil reais Só de esteio A segunda era cano Aí... A gente queria esse cano de 150 milímetros Caro também Passou de dois mil também E essas... Canaletas Cada esteio vai pegar em torno de 8 a 10 Montadas, né? Elas são dois reais Se eu botar 10 por esteio A dois dá 20 Mais o ferro E cada vara custou 50 e alguma coisa Aí dá pra... Uma vara dá pra dois Vamos botar aí 20 da J 25 de... De ferro Mais aberto Cimento e areia Vamos botar aí 100 reais Estourando o preço, né? Aí os 14 Esteco vai levar Vai ser gastar aí uns 140 reais 1.400 reais Na verdade A mão de obra é outra, né? Tem mais dificuldade Vai demorar mais um pouquinho Mas a gente... É um número fácil nas bases Eu e meu pai Já gastamos só aí Montando, né? Vai ser rapidinho de fazer Aí eu nem tinha comentado os preços Aí realmente saiu bem Mas em conta Aí outro... Apareceu um B.O.zinho aqui também A questão da areia lavada Que é de piso, né? Que fazer concreto Pra encher o listeio E o rapaz que vende Ele... Ele mesmo que tá tirando do rio E trazendo pra rainha Mas como é inverno e é chuva agora Os rios encheram As estradas aqui É num... Estrada de chão Não tava vindo na areia Tentou comprar fora Diz que não compensa revender Peças a Deus Muita sorte O Romero Na conexão dos postos dele Deixou um pouco ali Que sobrou Ainda pra construir os esteios E pro piso da casa A gente tem que correr atrás Em outro lugar aí Aí não sei Como é que vai se proceder não Já... Já... Tive até a possibilidade De a gente mesmo É... Fretar aí um carro Um carro de voo Pra tirar no rio Nós mesmos tirando Aí vamos ver aí Que antes É... O menino da rainha Vender essas areias As construções por aqui Cada um que se virava com a sua areia E no meu tempo Já peguei Na construção De algumas coisas aqui Que a gente ia pro rio Nos carro de boi Na pá mesmo Dentro do rio Tirava Enchia o carro de boi E traseira E se for o jeito Vai ter que voltar A moda antiga aí Mas o... O piso tem que... Tem que ser feito, né A casa agora O mais difícil Eu acho que já foi, né Que era acabar O terreno Né As paredes Agora quando cobrir Também aqui Demora um pouquinho É só parte de acabamento Revolta o piso Aí se Deus quiser Logo, logo tá pronto aí Pessoal, tô me passando Pra lembrar aí De acompanhar o meu canal Melhor da Pesca Pessoal Postei um vídeo Ontem é ontem No assunto do meu pai, né Eu vim com três dias seguidos Que eu deixava lá O anzol Só o anzol na vara Com a isca de fígado O fígado Minha mãe tinha passado No fritado no óleo Tava bem duro mesmo Eu isquei direitinho Um dia deu nada Um segundo Não tinha nada Partiu pro terceiro dia Cadê a vara Aí tô contando aqui Pro pessoal que não acompanhou Não é pra ir lá No terceiro dia A vara No meio do açude É No meio do açude lá Entrei pra ver Infelizmente a filmagem Ficou muito longe Não deu pra dar um zoom Se desse Nada adição Ia perder a qualidade Eu deixei de longe mesmo Quando eu peguei na vara Aí percebi Que o bicho era grande Era um tambaqui Gente Que O Romero tinha dois aqui Quem é do canal do Romero Eu acho que vai lembrar Quando a gente foi Na primeira viagem Em copiar Buscar trilhagem Pra Romero Veio dois tambaquisinhos No meio Aí tava nos puços aí Sem crescer A Romero mandou a gente Levar pra lá Acho que tá uns oito Dez meses Que eles tão lá Acho que ele tava Mais ou menos isso aqui Feche para a vida Três Dois Três Quilo aí Num anzol Uma força daquela E enroscou no arame Aqui no meio do açude Tem uns arames E ele deu uns cortes Tentando segurar ele Mas o anzol pessoal Passou na boca Infelizmente pegou no olho Eu com a dó De tirar o anzol Pra não perder o olho dele Fui devagarinho Ele demorou um tempinho Até tirar o anzol Mas eu acho que vai perder a visão Que o anzol Furou o olho dele Aí quando eu vinha com ele Pra mostrar de pertinho Na câmera Mostrar de pertinho Na câmera Ele acabou debatendo E soltou Mas Aí os planos De juncação Vai secar aquele açude Agora nesse ano No final do ano Pra tirar todos os peixes E fazer uma Acabação dele Pra afundar A gente Quando pega ele A gente vai ver Como ficou esse olho Mas eu acho que ele Perdi a visão Ou também A gente bota ele Direto lá Pra fazer Uma pescaria Quem sabe a gente Não pega ele E vê como é que ele tá Ou não aguenta Arrafado mesmo Eu mesmo pesco lá direto Que a astilápe lá Tão bonita A gente sempre tá pegando lá Com a consumo de casa Pra mostrar pro pessoal aí Então pessoal Foi isso aí Meu recado Em nome do meu pai De todos aqui Meu pai Eu falei até com ele Ele vim participar Isso Não pode fazer lá Que eu gosto mais Da minha pescaria Mas tô muito feliz E muito agradecido Pela Pela Pelos 31 mil seguidores 31 mil inscritos É uma marca Que a gente Sempre sonhava em chegar Mas sabe Que a batalha Essa é difícil Mas graças a Deus Fomos abençoados aí E é isso aí Vamos seguir lá Vamos Todo mundo junto aí João Caçamba O meu Léo da Pesca Meu tio Romero das Artes Então pessoal Muito obrigado a todos aí Um ótimo Final de domingo aí Que amanhã A gente comece com tudo aí Uma semana abençoada Valeu galera Até a próxima Se Deus quiser Tchau tchau